O Esquenta Black Friday da SA Semijóias que já começou e você não vai ficar de fora, né? Olha, funciona assim, você escolhe 800 reais em peças, mas vai pagar apenas 340 à vista ou 400 dividido em 3 vezes nos cartões. Aproveita que o fim de ano tá chegando pra você investir e ter uma renda extra. Fale agora no WhatsApp com uma das colaboradoras da SA Semijóias. O número tá aqui na tela, 988-213524. A SA hoje tá fechada porque é feriado, mas aí você já manda a mensagem porque as colaboradoras vão responder assim que puder. Não perde tempo.